Pode ser difícil, mas olha só, vou fazer uma pessoa parecida com você. Então, muita gente que fala comigo, poxa Rico, eu não confio em pessoas e tal, na verdade você precisa sarar essa ferida, você foi machucado por alguém, alguém lá atrás machucou você e isso você trouxe até aqui. Mas o que você precisa, em nome de Jesus, é liberar o perdão. Olha como é que está as duas coisas ligadas, perdão e você andar com pessoas. Liberar o perdão, eu sei que é difícil, tem muitas situações que, cara, é bem complicado, mas eu creio que em nome de Jesus você pode perdoar pessoas e pode viver uma vida muito mais leve. É uma bola de ferro, a falta de perdão é um veneno que você toma querendo que o outro morra. É impossível que isso aconteça, você não está prejudicando em nada essa pessoa, a pessoa está vivendo e está nem aí para você e você fica com essa amargura, com essa coisa no seu coração. Em nome de Jesus, perdoa. Amém? Se você crê, escreve aqui embaixo, eu creio. E espalha essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.